Uma nutricionista de Minas Gerais vai receber indenização por danos morais do hospital que trabalhou por cinco anos. O nome dela foi usado sem autorização no site da empresa. O entendimento é do Tribunal Superior do Trabalho. E é pra lá que a gente vai agora conversar ao vivo com a repórter Cláudia Almeida que traz pra gente as informações dessa decisão. Oi Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Fred. Neste processo a nutricionista conta que trabalhou por cinco anos no hospital Sofia Feldman, onde era coordenadora do serviço de nutrição. Acontece que sete anos depois dela ter se desligado do hospital, o site da empresa ainda divulgava o nome e o registro profissional dela, como se essa nutricionista ainda fosse a coordenadora desse serviço. O TRT de Minas Gerais negou o pedido da trabalhadora de uma indenização. Mas é que no TST a sexta turma entendeu diferente. Segundo o relator, o ministro Maurício Godinho Delgado, o dano moral não resulta apenas de uma agressão à pessoa, mas também do uso indevido do nome e do prestígio do trabalhador. Com esse entendimento, agora o hospital vai ter que indenizar essa nutricionista em 10 mil reais. Agora a nossa equipe de produção entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital. Eles nos informaram que vão cumprir a decisão do TST. E Fred, em uma outra decisão, a Justiça do Trabalho negou embargos declaratórios à Federação dos Trabalhadores no que diz respeito a um dissídio dos correios. O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou embargos declaratórios da Federação Nacional dos Trabalhadores em empresas de correios e telégrafos e similares, conhecida como Fentect. O julgamento foi na sessão de dissídios coletivos do TST. A Federação questionou a decisão de um julgamento anterior, realizado no mês de março, no qual a greve dos trabalhadores foi considerada abusiva. Vamos relembrar, naquele julgamento do mês de março, a SDC entendeu que não havia motivo para a greve. Isso porque a empresa não descumpriu uma cláusula que trata da assistência médica, hospitalar e odontológica, com a contratação de uma empresa especializada para a gestão do plano de saúde. Por isso, a SDC determinou, por maioria, o retorno dos grevistas ao trabalho sob pena de multa diária de R$ 20 mil, em caso de descumprimento. Também estabeleceu desconto de 15 dias de paralisação a ser efetuado no pagamento do mês de abril de 2014 e a compensação dos dias restantes de greve no prazo máximo de seis meses. No novo julgamento realizado agora em maio, a Federação dos Trabalhadores dos Correios questionou a abusividade da greve e também a forma de compensação dos dias que não foram trabalhados. Pediu ainda que a empresa de correios e regrafos devolvesse em dobro o valor descontado dos trabalhadores, alegando prática antissindical. A relatora, ministra Dora Maria da Costa, que examinou o caso, destacou que a decisão da SDC de 12 de março foi baseada na regra geral em relação ao tempo de compensação. A relatora apontou ainda que não é atribuição do Poder Judiciário estipular a forma em que a compensação deve ser feita, por se tratar de questão interna da empresa. Se ela estiver extrapolando os limites do que foi estabelecido, a quantidade de dias de compensação, compete aí num dissídio individual, ainda que ação coletiva, discutir essa questão também na primeira instância e não aqui na SDC. Todos os ministros que estavam na sessão acompanharam o voto da relatora e, por unanimidade, o pedido da Federação dos Trabalhadores dos Correios não foi atendido.